Treinador novo chegando, como é que está sendo essa adaptação ao trabalho do Emerson? O Cavalo trabalha de uma forma um pouco diferente. O Emerson, pelo que a gente observa, é um cara bastante tático, que tem uma observação muito grande com as linhas de marcação. Como é que está sendo para você essa adaptação? Boa tarde. Totalmente diferente mesmo do seu trabalho. O Cavalo... É dificilmente ele dar essa parte tática, igual o Emerson dá para a gente. Seleção de quatro linhas, de marcação, as linhas próximas, tudo. Pouco tempo de treino. A gente treinou o AB semana passada e ontem. Deu para ver que ele é muito rígido nessa questão tática. Você vê, contudo, ele tinha uma conversa que ele teve, um treino que foi um pouco, um pouco de uso de treino. A gente já pegou o que ele quer no nosso time. Lógico que falta muito. Faltou muita coisa ainda, mas a gente pegou a ideia dele para fazer esse esquema tático. E ele é um treinador dessa nova geração, que fala que prioriza mais a parte tática do meu time. Lucas, é um treino de você. São um dos poucos remanescentes do ano passado que fez uma campanha de acesso da Série C para a Série Me. E hoje você está aqui no Botafogo. O que mudou de lá para cá do Lucas e também do que você viu no dia a dia do Botafogo? É, uma única coisa, o carinho, o amor principalmente do clube. Eu tenho conversão com os meninos, o nosso elenco do ano passado da Série C é praticamente parecido. A questão de jogadores, de resenha do vestiário, aquela entrosamento, sabe? Tipo, uma família mesmo, assim, que a gente está entrosado um com o outro. E para mim, particularmente, é o carinho pelo clube, né? Pela torcida. Agora, o Botafogo na Série B lutando, a gente conquistar uma série A vai ser maravilhoso. E para mim, está sendo maravilhoso. E como é que é para você ter essa reviravolta na carreira? No ano passado, você estava jogando a Série A2 do Paulista no começo do ano, e hoje você está disputando o campeonato brasileiro de Série B, que é um dos principais campeonatos no país. E tem a oportunidade de disputar a posição com um cara como o senhor Charal Lucas, que é o cara que passou por Palmeiras, Fluminense, Botafogo. Como é que está sendo isso para você? É, sabendo que o futebol é dessa forma, né? A gente tem um leão de talento com o jogador assim, que o jogador dorme pobre, acorda rico, está num clube, no outro mês já está num outro clube gigante. E para mim, foi muitas das coisas, foi muito rápido. Eu estava no Série A2 e fiz um bom campeonato, e o Feitúcio, o Joel, o Foro me veio e gostaram. E tem uma Série C, também que eu já tinha conquistado o acesso pelo São Bento. Tem isso, o clube, mais um ano. Eu acho que o Paulista não foi muito bem, mas agora com a Série B. Para mim, assim, foi muito rápido, sabe? Foi muito rápido. Ainda mais agora com o Lucas, que é experiente. Jogou só, né? Migrando a Série B. E, cara, eu estou muito feliz, sabe? De estar disputando a posição com ele, de estar pegando experiência com ele também. E, para mim, eu tenho que aproveitar o passo para essas oportunidades. Pessoal, um pouquinho do Pompop Tour final de semana. É tanto importante usar o trabalho da semana para entender mais ainda o trabalho do Emerson para chegar no sábado ao Pomposport, fazer um bom jogo fora de casa e, quem sabe, voltar ao G4. Sim. O Emerson conversou bastante com a gente sobre o jogo de sábado. E, lógico, que um treinador leva bastante tempo para trocar o time para deixar o time do jeito que quer. E ele, com essa semana cheia, ele está tentando o máximo passar para a gente os objetivos, a parte tática para poder chegar no sábado e fazer um grande jogo contra o Sport. Obrigado. Obrigado.